A AMARES tem esse cuidado há muitos anos, até as ações da AMARES inspiraram os gabinetes institucionais do país, em primeiro lugar aqui do tribunal, desses de segurança institucional, os gabinetes de segurança institucional. Mas, isso que você está dizendo, a cada momento as pessoas andam mais, digamos assim, alteradas e pensando que já podem pautar os juízes e acham que qualquer decisão judicial tem algum outro partido, a não ser a técnica jurídica. Infelizmente, nós temos problemas com relação a isso e o que nós esperamos é que a coordenadoria de segurança institucional ela possa agora ter um upgrade, que eu digo, pensando muito nas questões e nos magistrados relacionados à violência doméstica para que dê também condições à independência de suas decisões em caso necessário, apoiando ou até cobrando do gabinetes institucional do tribunal. As questões internas do juiz, sobretudo o juiz criminal, o juiz de execução penal, que vive dramas novos. Minas Gerais, até pouco tempo atrás, quase que não tinha participação das organizações criminosas. Hoje elas existem nos presídios mineiros. Então, nós precisamos ter esse olhar. E trouxemos a pessoa de um ex-presidente do tribunal militar, um coronel de carreira, militar de carreira, para trabalhar nessa coordenação, a fim de também trazer uma interlocução mais intensa com o próprio gabinete militar do governador.